Fala torcedores do Vozão, Morínigo fala em coletiva pós-jogo. Se você é torcedor fiel do Vozão e não quer perder o desenrolar dessa informação que acaba de chegar no Ceará, se inscreve no canal agora mesmo, porque eu estou acompanhando toda essa novidade e vou te atualizar sobre esse desfecho em primeira mão. E aproveite para deixar o seu like. Morínigo valoriza a ida final do estadual e nova vaga na Copa do Brasil dias após queda. O técnico do Ceará, Gustavo Morínigo, reconheceu que a classificação para final do campeonato cearense não apaga o jogo ruim contra o Ituano, mas acredita que a conquista local restabelece a confiança do elenco. Além de ser um dos objetivos da temporada, Morínigo afirmou que a classificação para final do estadual representou um alívio interno para o clube, principalmente tendo sido conquistada logo após a queda precoce na Copa do Brasil. Na coletiva pós-jogo, Morínigo afirmou, a importância é que fomos eliminados há três dias e hoje estamos classificados novamente. Repito, não apaga o anterior, eliminação na Copa do Brasil, reconhecemos, somos capazes de reconhecer que não fomos bem, mas já classificamos novamente para o próximo ano, para a próxima Copa do Brasil, e chegamos a uma final que desejávamos chegar para competir pelo título. Para não perder as últimas notícias do Ceará em primeira mão, é muito importante que você ative as notificações para o YouTube continuar divulgando essas informações para você. Na análise que fez do jogo de volta contra o Iguatu, pela semifinal, Morínigo destacou que o Ceará poderia ter aumentado o placar ainda no primeiro tempo e, como não o fez, acabou sofrendo um pouco na reta final da primeira etapa. Porém, conseguiu corrigir alguns problemas na segunda etapa e mesmo com o Azulão terminando a partida com mais posse de bola, o Vovô conseguiu marcar o segundo gol. Morínigo também destacou que a defesa do Ceará trabalhou bem e que a entrada de William Formiga, um pouco mais defensivo, deu muita segurança ao time. Questionado sobre os possíveis adversários na final, o técnico afirmou que o departamento de análise do clube está constantemente avaliando todos os times que disputam o campeonato local. De olho estamos sempre, em todos, em toda competição. Temos um departamento trabalhando a todo momento sobre todos os diferentes times, garantiu o Morínigo. Com isso, finalizamos essa notícia. O que achou das palavras do Morínigo? Não esqueça de se inscrever no canal, pois a qualquer momento eu te atualizo com mais novidades do Ceará.